Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é Assustei Todos na Mansão do Lago. A gente tá aqui na Mansão do Lago e o que que aconteceu, gente? A luz acabou. A luz acabou, mano. Total, dá uma escuridão a casa. Só precisa dar um... Olha isso, olha. Tá vendo? Não tá vendo, exatamente. E aí, o que vai acontecer? A gente armou aqui porque a produção tinha máscaras e máscaras de terror. Se liga. Se liga. Essa luz que vocês estão vendo tudo é nosso equipamento, gente. Olha, essa lanterna. Enfim, a gente tem essa. A gente tem... Essa. Olha. A gente tem essa. Meu mano, olha esse palhaço aqui do farro. Nú, beleza. Enfim. Nú, olha isso. Olha isso aqui. Dá pra vir andando assim, ó. Se tiver um duplo. Pesas, às vezes, eu tô assim, ó. Entendeu? Dá pra usar ele. Temos essa. Temos essa. Essa, essa. E a gente acabou de gravar um vídeo de piscina. E aí, o que rolou? O povo tá tudo lá em cima trocando de roupa. Eles estão conversando. Como a luz acabou, eles estão tudo junto na sala. Então, o plano é. Eu vou chamar um pra vir aqui pra baixo. Eu vou chamar a Ayla, talvez. Tipo assim, a Glendinha, talvez. Tipo, preciso conversar com você. Tem como você vir aqui embaixo no deck? Dá, eu gormei. A pessoa vai entrar. Eu saio do banheiro. O câmera se posiciona num lugar bom também. Bom, acho que vai dar certo. Porque aí, depois, eu uso essa pessoa de cúmplice. Em vez de eu chamar todo mundo. Porque sempre que eu chamo, eles desconfia. Que é a parte de agora, né? Porque as últimas celulares é sempre eu chamando. Então, daí, a Glenda chama. Tipo, Luiz, tem como você vir aqui embaixo? Caiu? Aí, a Glenda tá normal na porta, assim, de vidro. A Luiz chega e eu assusto, entendeu? Então, acho que eu vou usar a primeira pessoa de cúmplice. A primeira pessoa, acho que vai ser a Glendinha ou a Ayla. Acho que vai dar certo. Tomada. Botei uma roupa mais neutra, mas nenhum monstro vai ficar usando calça jeans, né? Então, é mais a questão do susto mesmo. Porque se eu ficar só assim, ó, eles vão me analisar e vai falar Camila, é você. Eu sei que é você. Né? Não vai dar certo. Mas, no final, vai dar certo. Porque é só o susto que vale e eles vão levar susto. Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vai ser maratona, Camila, eu vou escrever uns três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo. Ó, eu vou me posicionar aqui no banheiro e a máscara que eu escolhi foi essa. Então, é isso. Eu vou chamar a Glendinha, ela deve vir pra essa porta e aí, quando ela chegar, eu abro e assusto ela. Tá? A luz, ela vai ser ligada só na hora do susto. Então, vocês vão ficar vendo uma escuridão aí até a Glendinha chegar, beleza? Gente, a Glendinha não respondeu, mandei mensagem pra ela. Prima, tá fazendo o quê? Só deu um vezinho. Tô achando que o celular dela talvez tenha descarregado. Então, a Ayla respondeu. Eu falei, prima, tá? Ela, oi, prima, tô. Fala, tem como vir aqui na área gourmet? E é isso. A Ayla que vai vir. Porra! Olha! Frente, o que é isso? Gente, eu sabia que vocês iam me dar susto, gente. Eu não sabia que vocês iam me dar susto. Eu tava aqui, pô, eu sou milpinha, eu não sou milpinha. Eu sou milpinha, eu não sou milpinha. Que susto, olha. Tô crendo, calma, amigo. Gente, eu vou te pegar um pelo amor de todos. Gente, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aqui, quando eu desci aqui, eu não tava vendo nada, eu sou milpinha, e nem com a montanha, eu tava me ajudando, poxa. Eu não pedi, eu me desinser. Aí eu vi que tava tudo apagado, porque ela queria começar o quê? É. Não, mas tá tudo apagado, porque a luz acabou, né? É. Acaba que é isso, né, vida? É, acaba que é... Eu vi o sol. É, eu descanso. Eu vi. Aqui, eu preciso... Você aqui, você... Tudo bem, tá? Tudo bem. Preciso que você seja minha cumprissa. Nossa, amiga, com certeza. Eu fui a primeira, né? Você sabia, né? Eu nem que você ia mais gostar. Gente, olha aqui, eu até bati, bati um negócio ali. Tem aí, tão lindo. Gente, eu cheguei aqui, ó. Gente, a Cori, eu preciso da sua ajuda. Sua irmã não respondeu, que ela ia ser a primeira. Eu acho que o celular dela acabou a bateria. Tu acha que o do Jean também... Entendeu? Então, o que eu tô precisando? Tá todo mundo com o celular, hein? Não, não. Não, o Luiz tá com o celular. Eu vou chamar o Luiz. Mas a sua irmã não me respondeu. Então, eu vou chamar. Na verdade, eu não vou chamar o Luiz. Você vai chamar. Manda assim pro Luiz. Ou então, vai lá em cima de uma vez. Você fala, Lu, fica começando embaixo comigo. Aí, você vai conversando com ele. Tipo, só pra eu procurar meu chinelo. Deixa eu chamar aqui. Aí, você vai conversando com ele pra eu saber a hora que você estiver chegando. Enquanto você chega o cheirinho aqui, você fala assim, ó Luiz, mas eu acho que tá aqui. Eu deixei aqui. Aí, eu já saio e dou o celular. Então, fica assim, o povo vê. Se o povo vê... Mas é porque tá todo mundo na sala. Tá todo mundo na sala. Entendeu? Então, se eu chamar o Luiz, todo mundo vê algo. Então, já sei. Chama no WhatsApp pro quarto de baixo. Fala, seu aluno, chega aqui no quarto de baixo. Beleza. Fica ali no quarto de baixo. Você fala assim, eu tô com medo de ir lá embaixo sozinha. Vão comigo. Ideia melhor. E se a gente mudar? Em vez dele vir pra cá, você ir lá no quarto já. Porque aí você fala assim, eu não venho aqui no quarto de baixo. Você manda no águia, entendeu? E eu sei que tá mandando. É, eu tô. Então, vamos escolher outra máscara. Vem cá, nós dois escolhê-las. Gente, se vocês estivessem me domindo comigo, com isso aqui, por Deus, na erva. Por Deus, eu te desma erva. Eu já tava cadando de medo, e você não vai ficar assim. Ó, a gente vai com essa daqui pro Luiz. Aham, tá. Tá? E aí... Uma válida assim. Essa, né? Essa é boa, já é boa. É, tá bom. Você quer levar ele? É aqui. Quer levar ele? Então, leva. Vamos pro quarto. Vou pro quarto. Hoje eu não consegui ir, de fato. Minha irmã com isso aqui, ela também vai assustar. É? Não, você quer. Então, beleza. Então, vamos. Pode. Então, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda, porque eu não sei. Eu não sei o que eu digo que eu faço. Eu não tenho. Ó, tem mais para procurar. Deixa eu te mostrar. Me manda o que você fez. Tá. Dançou aqui no barrilho. Ah, tá. Você tem a minha situação, né? Você já viu um papo higiênico, que tá agora na frente? É, Lilipe fazendo favor. Rapidão. Não, já sei. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Assustou? 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 Eu não sei que o Lila conseguiu. Assustou isso? Mas não, não assistiu. Não foi isso. A Lila assustou o Lila. A Lila assustou o Lila. Gente, ela vai te rirando. Que merda, velho. Ai, não. Bosta. Por que vocês andam juntos? Eu gritei a Lila. Aí ela falou, sabe quando ela é Lila do Lila também? É, foi por isso. Só por isso. Tô dançando. Tá do jeito. Tá sentado no sofá. Eu sabia também. Eu sou burro. O Lila não... Gente, você não me mostrou do susto da Lila. Lila assustou e caiu do chão. Mentira, mentira. Dá repreza, Lila. Foi incrível. Eu quero ver. O que que foi, Lila? O que que foi, Lila? Deixa a porta. Até que pegou... Na outra câmera que tava na janela, deu até pra pegar o susto da Lila. Não, foi um nítido que ele tinha tanto a luz. Mas eu assustei, Lila. Eu assustei que eu tava olhando pra cá. É porque... Não, o seu ia ser brilhante. E a Lila ainda falou, vamos chamar a Tete. Eu falei, ah, chama o Luiz. Na verdade, a gente queria que chamasse o Gilão. Mas é que a gente tá sem celular. Por isso, na você, eu sou o Pesneal. Eu vou ter que passar. E vai ter que chamar o Gilão. Pra ir na cozinha, comer alguma coisa. Pra falar, o mamão embaixo. Comer com essa meu chinelo lá na lua. Alguma coisa assim, né? Aí tá passando aqui, você fala... Mas você acha que vai falar? Não, comigo, eu acho que o Gilão ia falar. Eu acho que o Gilão ia falar. Eu realmente tô assim, meu chinelo, que eu deixei lá. Não, eu acho que é o seguinte. Eu acho que é o seguinte. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. 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 E aí você vai falar, você sabe, eu durmo entrar e falar, eu vou com você. Não, aí você fala. Fala que não vai deixar. Ou então você vai encontrar o meu e o chão vai ficar lá. Aí você segura o meu. Tá. Hoje não, então fica aqui. Mas primeiro eu acho que eu posso, tipo assim, passar na cozinha, eu ia chegar, conversar e tal. Isso. Alguém viu meu chinelá? Acho que tá lá na Gourmet. Alguém ficou? Não ri, não ri, não ri meu chinelão. Agora eu vou. Como não deu tempo de mudar o lugar, vai ter que ser aqui mesmo. Essa? Então pega, né? Vai ser rápido, vai ser essa. Vai ser rápido. Então vamos lá, gente. Vamos lá pro Quarde lá. Tá, Quarde lá. E a gente muda pelo menos o lugar. Ixi, não tem luz, né? Eu vou procurar uma luz, gente. Gente. Não tem luz não, não tem luz não. Eu vou continuar com eles a pegar. Oh my f*** Oh my f*** Nossa 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 Meu Deus Eu não sei se deu pra pegar a reação que é boa, deu a câmera? Porque a câmera esqueceu de ligar, nossa, bacana Mas eu não tenho hoje o quarto Tu acha que o gelo pode descer a qualquer momento? Você vai sair no cumbus, pega uma máscara Pega uma máscara dentro Ainda tava programada pra descer com a Jean e até agora não desceu Bom, gente, o que rolou? O que rolou? Nem terminamos esse vídeo ontem, né? Jean foi tomar banho e a gente achou que ele só foi tomar banho Depois ele demorando, a gente foi lá e ele tinha dormido Tcharam Aí a gente concordou de acordar ele, olha como somos boas pessoas. E aí a gente falou, depois a gente deu um susto, só que depois ele acordou e a gente tava bebê bebê e acabou que acabou o vídeo. E acabou que foi só vocês que foram assustados. E o pai nem assustou tanto que o pai me sente medo. Ah, meu Deus. De verdade eu sei quem é. Mas entrega a máscara pra mim. Cadê a máscara? Eu tô brincando, meu Deus. Bom, gente, foi esse o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, eu vou só maratona com a nova. A gente tem uns 3 vídeos por dia. Meio dia, quatro, nove, sete e meia. Só domingo. Um beijo e tchau.